Está piscando man! Vou fazer um videozinho ir para o canal do meu amigo Marcelo Faberani a falar sobre os meus carros mas agora um videozinho a falar de um depois farei outros a falar de outros carros que eu tenho para quem não me conhece sou o J Santos 92 vida de um imigrante como vocês podem perceber eu não sou brasileiro, sou português mas neste momento me encontro na França e a trabalhar na Suíça entrei em contacto com o Marcelo para ver se ele aceitava o vídeo dos meus carros ele aceitou e então aí vai pessoal vamos lá, vamos lá começar a mostrar os meus videozinhozinho pessoal tenho um pequeno canalzinho vocês podem dar uma vista de baixo vamos lá, vamos lá mostrar aí o meu primeiro carro é isso aí pessoal o primeiro carro que eu vou mostrar para vocês vai ser aí a minha Peugeot 407 SW e um carrinho futuramente farei videos a falar sobre este carrinho que está aqui dentro este Jeep e depois continuando aí com este carrinho aqui e outro que está ali em cima que eu posso também mostrar mostrei rapidinho este aqui é um Peugeot 306 um Peugeot 306 esta aqui é uma Seat Altea FR bem bom o que interessa agora vai ser aqui a Peugeot 407 SW como o nome disso está aqui vocês podem ver aí 407 SW vamos lá então pessoal vamos começar aqui por falar opa do motor motorzinho aí vamos abrir aqui vamos abrir aqui o motor abrir o motor não vamos abrir o capô para ver o motor não não dá para abrir o motor olha aí está pessoal abriu o capô para ver o motor não dá para abrir o motor é isso aí é isso aí este motorzinho aqui pessoal este carro aqui tem um motor 2000 HDI U16 sinceramente não sei o que quer dizer porque também há um motor já pensei que esta tampa aqui foi trocada do porque este carro aqui tem o mesmo modelo só 1600 mas HDI é Gasol diesel e ele pensa que foi trocado mas este motor aqui é um 2000 HDI tem um pequeno turbozinho garrete que eu já ouvi ele está aqui atrás meio escondido mas ele está ali e tem 136 cv tá pessoal é um cadrinho simples e económico que é o que me interessa porque este carro aqui pessoal o comprei foi mesmo para o trabalho este carro aqui eu riei por depósito com 45 litros 50 lá e faço 1000, 1100 ou 1200 km tudo depende da estrada que eu faça para quem me conhece eu estou na França e moro aqui na montanha e por vezes o carro consome mais a subir mas bom então vamos agora passar aqui para a parte de dentro é assim pessoal este é um carro que é de 2005 não é um carro novo como vocês podem ver aí não é um carro novo é um carro bastante simples como já disse vou te dizer comprei este carro só para o trabalho um pouco para passear então é isso já tenho que colocar aqui a chave olha enganei-me na chave mas tem para aqui a outra está bom pessoal eu comprei este carrinho aqui com 130 mil km neste momento está com está com 142 quase 143 mil está este carrinho aqui é muito confortável vocês podem ver aí os bancos desculpem lá vocês podem ver aí os bancos está este carro aqui este modelo aqui tem o modelo Sport e tem o modelo Comfort este modelo aqui é o Comfort que é confortável é um carro familiar vamos começar vocês já devem conhecer aqui mais ou menos como é que funciona aqui o sistema isto aqui é para o aquecimento do carro só faz e assim está isto aqui é SP é para o controle da tração isto aqui é para trancar as portas e andamento ele é automático trancar automático está este carro aqui pessoal foi que o meti da Pioneer ele não leva CD só é mesmo por USB fui aqui o meti ele trazia aqui um original o original trabalhava com isto aqui em cima isto está variado eu fui aqui o parti sem querer estava muito quente sem querer dar aqui um pequeno toque e isto instalou às vezes não dá aqui marca a temperatura externa marca a hora, a data e tudo o que se passa dentro do carro como por exemplo uma luz que esteja variada uma porta aberta algum problema ele vai acusar aqui isto é como fosse o computador de bordo se bem que aqui vai acusar também o que se passa diz aqui porta aberta cinto traseiro não colocado ou cinto dianteiro direito não colocado ou esquerdo aqui avisa tudo mas aqui também avisa mas agora como isto está meio partido não dá para ver muito bem o rádio o rádio original quando mexia na rádio tocava de música ou aumentava o volume aqui aparecia mas agora como este carro este rádio aqui não é compatível com o sistema da Peugeot não funciona agora aqui só está a funcionar para aqui e para quando por exemplo carrego aqui para ver os quilómetros que já fiz e os quilómetros que ainda posso fazer que ainda diz aqui vocês podem ver aí o carro eu vim agora com um pouco de pressa para casa o carro está a consumir 6 litros e meio o carro costuma consumir 5 e meio 5.6 bom mas hoje vim com um bocado parece ser um quinto de tarde de trabalho e é por isso que ele está assim a marcar isso senão eu ainda faria uns 700 quilómetros tá na manhã baixando o consumo a média de consumo vai aumentar os quilómetros como é óbvio tá aqui pessoal esta pequena coisinha que está aqui eu acho que todas as Peugeot e Renault têm isto é a porrada original era para aumentar o volume mudar de música mudar de ir para o menu e tal mas bom como eu tirei o rádio original não está a trabalhar tá eu ainda deixei aqui porque quando vender o carro que eu estou futuramente futuramente quando vender o carro vou deixar também ir o rádio original bom isto aqui tem nada que saber a maior parte dos carros tem assim tirando o Mercedes que é bastante diferente deste vocês vão ver aí quando vocês virem o vídeo a Mercedes vocês vão entender porque é que eu digo que é bastante diferente isto normalmente nunca o uso porque é automático eu vou mostrar aqui ele tem aqui dois pequenos sensores tem sensor 1 e sensor 2 ele tem dois sensores aqui um é para estender as luzes quando está anoitecer e outra para outra para quando está a chover liga a escova sozinha tá é automático tanto este como este aqui eu quase nunca o uso tá só uso para ligar o de trás você pode ver que ele está a trabalhar se eu carregar a segunda vez ele vai botar água ou seja aqui a gente não usa água tá a gente aqui usa um líquido por causa do inverno o inverno congela tudo aqui faz muito frio tem muita neve e então a gente usa o líquido tá aqui eu também quase nunca o uso nunca o toco porque aqui as luzes são automáticas quando está de noite está quase nunca o uso uso mesmo só para fazer o pisca e uso isto aqui carrego uma vez as luzes na boeira da frente e carrego aqui outra vez as luzes na boeira traseira vou ligar aqui o carro para vocês verem aí o trabalhinho do carro é um carro a diesel é um tem um trabalhar bastante diferente do carro a gasolina tá vocês podem ver aí é que usou uma lâmpada variada e aqui vocês podem ver que está aqui meio um quadradinho aqui no quadradinho diz qual é que é a lâmpada que está variada neste caso não há lâmpada nenhuma que está variada foi eu que instalei uns leds não sei se não é que é luz para vocês verem ou se não é luz todas vocês podem ver mais ou menos também podem ver eu aqui dentro instalei também luz leds aqui por baixo não dá para ver muito bem mas também instalei luz leds dá para ver aí a lâmpada eu tirei o casco que tinha aqui porque o que tinha era vermelho e não não dava muita luz vocês podem ver aí eu instalei o led ali eu instalei o led ali que é aquela coisa aí neste caso o dinheiro não acende a luz na boeira mas vocês podem ver aí tem a luz na boeira deixa eu ver se liga aqui a luz na boeira deixa eu ver se liga aqui a luz na boeira é isso aí eu já liguei a luz sendo ali também a luzinha a dizer tinha a luz traje a luz da frente na boeira ligada e voilà vocês podem ver aí o carrinho com as luzinhas todas acesas tá lampadazinha aqui é cheno ou bi-cheno não sei muito bem sei que quando avariam cada lampadazinha destas custam 100 a 150 euros então é melhor não avariar tá podem ver aí o motorzinho a trabalhar bastante simples tá aqui o filtro do ar bastante pequeno o carro também é não é um carro no esportivo tá aqui entrada do ar vai para ali e daqui para estar aí para trás que vai deixa eu ver estou tirando aqui isto pode ver aí o motor pode ver aí o motor eu andava aqui a procura do turro mas já não sei onde é que vai eu sei que ele está aqui atrás tem um turro bastante pequeno mas bom o carro que é está muito bom então isso aí isso aí é o motor pessoal vamos ver aí vamos continuar aqui a mostrar aqui dentro como já disse aqui os bancos são bastante confortáveis tem aqui tem muita arrumação então este carro aqui tem muita arrumação vocês podem ver aqui tá eu faço mais força para baixo ops olha até seguiu mesmo tem aqui a caixa dos fusíveis bom isto aqui já fui acometi por causa do som olha lá tem muita arrumação mesmo esta crizinha que tem aqui do lado é o raibro e o volante levanta ou abaixa e faz assim também quer dizer aproxima-se de mim afasta-se de mim e levanta mesmo para cima e abaixa tá eu tenho sempre isto no meio e todo afastado de mim este aqui pessoal vocês já devem saber aqui os queirozinhos pá vou arrumar aqui as garrafinhas este carro que tem 6 velocidades bom não dá para ver muito bem mas tem 6 velocidades para fazer mais atrás como tem mais atrás precisa levantar aqui esta esta patilhazinha e está mais atrás metida espero ver que tem aqui bastante arrumação este aqui é bastante grande mesmo aqui do lado para arrumar este banco aqui tem por exemplo esta crizinha aqui é para encher e desvaziar aqui o encosto está não sei se no vídeo deixa eu colocar aqui a mão eu tremo muito pessoal o carro também está a trabalhar deixa para lá não sei se vai dar para ver o carro está a pintar porque eu tenho a luz acesas e tenho a chave também metida vamos lá ver só para perceber o coisinho encher não está muito bem mas bom esta parte aqui enche e vazia tá depois tem aqui esta patilhazinha eu carrego para cima várias vezes e o banco vai levantando carrego para baixo o banco vai descendo ele está todo no fundo vocês também estão a perguntar o que é que são estes fios mas muita gente já deve saber para quem não sabe é do sistema de som fio como fio coloquei só que este aqui tem aqui parafuso ou não sei como é que explicar não sei o que é que a unha não tirei e o fio não entra mais tenho dois fios que passam aqui que vem dois fios do rádio e vão para trás estes são dois fios bastante grossos são duplos que vão para o aplicador assim vão para o aplicador que é quase dos grados e do base aqui tem esta patrilha que é para o banco encostar e desencostar o encosto este carro aqui é tudo manual depois tem por exemplo os quatro vidros são elétricos isto estou muito agora de trabalhar vocês não vão perceber isto aqui eu carrego por exemplo para ali mexe aquele espelho para os lados para cima para baixo está por isso carrego para este lado aqui e trabalho ao outro do outro lado está não tem nada a saber e vocês devem conhecer de certeza uma coisa que eu gostei muito deste carro depois também fiquei com ele foi o facto de de ter uma coisa que eu que eu gosto bastante mesmo eu vou mostrar aqui devagarinho vocês estão a ver aqui o teto pessoal o teto é meio diferente porque eu chego aqui dou aqui a volta e olhem só está até de panorâmico mas o vidro aqui o vidro aqui não abre isto é um vidro e não abre tem vários que abre mas este neste caso não abre está aqui nos bancos traseiros também tem bastante espaço bom eu sou bastante comprido o banco está todo chegado para trás está porque senão se eu fosse uma pessoa pequena conduzir vocês podem ver a distancia que tem daqui até ali à frente eu tenho 1,85m por isso preciso de muito espaço não mostrei aqui também desculpem lá depois tem aqui mais arrumaçãozinha tem arrumaçãozinha e tem esta coitinha aqui se for que eu estou ao lado aqui estou ao lado pronto como vocês já viram esta parte abre tem outra patilhazinha aqui que eu carrego isto levanta e fica mais assim mais alto e mais para frente que é para dar outro conforto de condução vocês assim conseguem ver ali o ledzinho ligado porque a porta está aberta aberta estão ligados aqui pronto para se poder ver tem aqui o isqueirozinho pá 2 volts depois do o ar condicionado e aqui tem esta patilhazinha aqui vou entrar aqui um chinilho como é que isto se chama mesmo abeianas em Portugal se chama isto de chinelos do dedo carrego aqui e este banco vai todo para frente deixa todo tá podem ver que está bastante bastante grosso bastante confortável fofinho não é duro não é racaro não é desportivo tá os bancos são todos são todos assim eu gosto muito da linha dos bancos tá isto dá para levantar e baixa este dá para fazer neste caso levantar assim para cima que é para que está melhor a cabeça também levanta levanta assim e baixa tem aqui uma luzinha se unha no metil leds aqui só metil leds ali a frente porque acabou-se nos leds então já encomendei então espero que os leds cheguem para colocar aqui e na mala você pode ver que tem aqui o coisinho o cromadozinho a Z Peugeot também tem nas portas a frente tem nas quatro portas e isto aqui também vocês devem conhecer porque muito carro tem e o que eu gosto também é isto dá para meter aqui dois copinhos e para meter também sanduíche não é um pãozinho aqui ou dá para jogar também aqui as cartas sem andamento vai fazer muita coisa tá? que as cartas podem ficar aqui e se travar as cartas não vão fugir tá? é isso aí também tem aqui esta coisinha que dá acesso à mala mas bom a mala está tapada vocês já vão entender tudo porque é o carro vendo por este ponto parece ter a mala pequenina parece parece e ao mesmo tempo não parece vocês podem ver aí o teto esta parte preta não é pintado é vidro é vidro vocês podem ver a cor do líquido porque eu tive a limpar os vidros é um líquido azul que é anti congelante então vocês podem ver aqui já foi o que coloquei já foi o que coloquei no carro e coloquei também esta caixinha que foi feita por mim eu só comprei os amplificadores os buffers custaram 25 euros 25 euros não foram 25 francos fazendo o cambio de frango para euro custou-me 22 euros cada um e comprei madeirinha própria e fiz aqui a caixinha tá vocês podem ver que a mala é bastante grande a mala vem daqui até lá a ferrente é bastante grande depois também tem aqui a parte de baixo não tem para o nosso polente e assim só que ela agora não abre por causa da caixa se algum dia tiver que mudar o pneu tenho que tirar aquilo também tem aqui vocês podem ver desculpem lá a posição da camara mais arrumação umas arrumaçõezinhas aí de lado pá aqui de lado também tem arrumaçõezinhas pá então tem aqui um saquinho para virar as compras tem aqui o o engate porruboc tá ele bem encaixado aqui e aqui para as luzes aquilo é de encaixe tem aqui o track ele encaixa depois tem uma coisinha vira a coisinha ao lado e aquilo sai tá o que mais tenho aqui para vos mostrar é nada este aqui encromadozinho pá é acho que é isso pessoal o carro está todo mostradinho aí não tem grande coisa em especial tá posso vos dizer o preço do carro o carro onde eu comprei o carro o homem estava a me pedir 5500 euros eu consegui trazer o carro por 4800 euros com 130 mil km garantia de 3 anos tá com garantia de 3 anos e aí comprei o carro em janeiro deste ano e até hoje sem problema até hoje só espero que tenham gostado o dia do videozinho e também espero que tenham gostado aí febrane e é sempre um prazer fazer vídeos para ti tá quando eu tiver aí a oportunidade de fazer aí vídeos de carros de colegas meus portugueses vou fazer aí e mando para ti tá pessoal é isso aí um abraço para todos para os teus inscritos aí para ti em especial tchauzinho